Música Fala galera, eu sou o Androids Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal E manos, pra quem não tá ligado, eu postei aqui na comunidade do canal que eu tava sem PC E é por conta disso que eu tô dando essa justificativa Porque isso que eu tô falando agora pra vocês, em pleno sábado, e por conta disso, deixa o like e se inscreve no canal Eu já deveria ter falado pra vocês desde a quinta-feira, era o meu propósito Só que, né, o PC não tava comigo, tava dando uma atualizada no bichão Então foi por conta disso, mas enquanto isso, eu tava atualizando a galera pelo Kawai Inclusive, essa notícia que eu tô trazendo hoje pra vocês, era pra eu trazer na quinta aqui no canal Só que, né, ficou complicado e eu acabei levando pra lá primeiro Então me segue lá, porque às vezes acontecem disso, né Mas enfim, vamos logo direto ao ponto Galera, é o que vocês viram no título, cara Jogos de Playstation 4 e 5 virão pra mobile, cara E é confirmado pela Sony, tá? Não é eu que tô inventando Eu vou deixar as fontes, inclusive, aqui abaixo na descrição Você até escolhe na qual você quer clicar Tem desmodo, tem TudoCelular, tem Tecmundo e por aí vai, tá? Eu vou ler aqui o abre aspas, digamos assim Para o Jim Ryan, que é o chefão da Sony ou da Playstation E ele falou o seguinte Estamos começando nossa jornada para tirar as IPs originais do Playstation do console Começamos no ano passado, publicando dois de nossos jogos para PC O Horizon Zero Dawn e o Predador, eu acho que é esse, né? Ambos foram lucrativos e tivemos uma estreia com muito sucesso No ano fiscal de 2021, começaremos a publicar alguns de nossos icônicos Playstation para mobile E isso quem disse foi o Jim Ryan, tá? O chefão da Sony ou da Playstation Eu acho melhor falar da Playstation para vocês entenderem mais diretamente, digamos assim E olha que ele continuou falando Temos pensado em como os jogadores desfrutam de nosso conteúdo E tivemos algum sucesso inicial em experiências com jogos e aplicativos mobile Para fornecer mais opções aos jogadores O celular é apenas uma das áreas que estamos explorando Para alcançar milhões de pessoas para além de nossas plataformas Estamos explorando o mercado mobile com algumas franquias Playstation Então isso confirma duas coisas, cara Primeira coisa, pelo que eu disse primeiramente, né? Isso já está acontecendo Inclusive ele fala, no ano fiscal de 2021 Começaremos a publicar alguns de nossos icônicos Playstation para mobile, tá? Isso confirma, obviamente, que nesse ano fiscal de 2021 Ainda a gente já vai começar a ver isso acontecer E também que realmente isso vai acontecer Porque para quem não sabe Vamos voltar algumas semanas no tempo Eu trouxe um vídeo para vocês Falando mais uma vez de vazamento Em relação a vaga de emprego Onde uma vaga de emprego lá na Sony Indicava que tinha o interesse deles De realmente fazer isso acontecer De trazer os seus jogos originais Ou seus jogos exclusivos Para mobile, cara E agora só se confirmou É porque assim, tem pessoas que quando eu trago uma vaga de emprego Que dá uma pista em relação a alguma coisa A galera pensa Ah, está querendo farmar, viu? Coisa que realmente estou Afinal, todo youtuber está fazendo vídeo para ganhar visualização Porém, desde que não minta Está de boa, né? Então foi basicamente isso que aconteceu Saiu essa vaga de emprego Eu trouxe o vídeo para vocês E agora se confirmou Mais uma vez, né? Então é por isso que eu falo Se inscreve no canal, cara Porque pode ser que eu fale uma parada agora Daqui a 3 semanas Confirme Ou daqui a 10 meses Como foi o caso do Rocket League Mobile Eu trouxe um vazamento da vaga de emprego Lá no site da Psyonix 10 meses depois Estava eu trazendo a beta para vocês Então essas paradas acontecem mesmo Mas falando aqui da Playstation E do mobile Galera, isso indica algumas coisas A primeira coisa É que aparentemente Os jogos que vão vir para mobile Não serão através de streaming Pelo menos é o que aparentemente vai acontecer Pelo que ele dá a entender Os jogos vão sair para Android Não vai sair para uma plataforma de streaming E automaticamente vai estar disponível Em várias plataformas Eu posso estar errado E posso ser que eles façam realmente Uma plataforma de streaming E disponibilize os jogos através da nuvem Só que é uma parada que Pelo que eles estão falando Pelo que dá a entender Pelas próprias palavras deles Ou dele, né? Já que foi o Jim Ryan que falou mais uma vez Aparentemente os jogos vão sair para Android E não para uma plataforma da Sony Sei lá Uma Sony nuvem Uma Sony streaming Sei lá Só estou dando um exemplo aqui para vocês Um Playstation streaming Eu não acredito que seria isso Mas se for Beleza, né? Só não é o que dá a entender Quando ele fala isso Quando ele confirma De que realmente Eles vão trazer os jogos para mobile Se tratando de uma plataforma Que eles estão visando Justamente por conta do lucro Tá? Só para vocês terem ideia Como o mobile é gigante Cara, a gente tem que ter orgulho Da nossa plataforma De certa forma Digamos assim Vai Se liga o que o Jim Ryan falou Ele apontou, né? Alguns números Se liga O mobile gerou 121 bilhões de dólares Em todo o mundo em 2021 Nesse mesmo período Os consoles fizeram 64 bilhões Ou seja Quase metade E o PC fez 42 bilhões Ou seja Quase um terço Digamos assim Do que o mobile representa Só para vocês terem ideia Da proporção do negócio O mobile representa Galera Quase que o triplo Do que a galera do PC Fez render Digamos assim Ou fez gerar E quase o dobro Do que a galera do console Fez gerar Então o mobile é gigante Você acha que as empresas Não estão visando Esse tamanho Para poder crescer Em cima disso Óbvio que estão E nem vem Com essa parada De Ah, a Sony está fazendo isso Por conta dos fãs Mas eles querem dinheiro E óbvio né Quanto mais eles Digamos que Deixarem mais acessíveis Digamos assim As formas de jogar Jogos exclusivos Playstation Automaticamente Eles vão ganhar mais dinheiro Então é isso Que eles estão visando É um investimento Que vai gerar lucro Como toda empresa Eles não estão errado Eles estão certo A questão é claro É a forma na qual Eles vão fazer isso Porque imagina Sei lá Eles anunciam Vai sair um God of War Que terá versão mobile Ou um jogo Que será exclusivo Para mobile Aí eles vão E lançam um jogo Onde o Kratos Fica correndo Atrás do Atreus Tá ligado Aí eu não vou gostar Aqueles jogos Que você fica Com o celular na vertical E fica colocando O Kratos Para ir para um lado Para o outro Para um lado Para o outro Eu não gosto disso Eu espero que Se for para poder Fazer um jogo Por exemplo Eu só estou dando um exemplo Se for para fazer um jogo Do God of War Que seja O God of War Não precisa ser um God of War Tipo esse God of War Mais recente Sei lá cara Eu me contento Com sei lá Um God of War Exclusivo para mobile Como o Diablo é Tá ligado Que não seja Algo principal Digamos assim Ou que assim Como o Diablo Ele seja Uma intermediação Entre se eu não me engano Diablo 2 e 3 Ou entre o 3 Cara eu não sei Tá Só sei que o Diablo Immortal É basicamente isso Então Eu espero que seja Algo do tipo Tá ligado Não quero que seja Um jogo Que leva o nome de peso De algum IP Exclusivo da Sony Tipo Horizon Zero Dawn Ou Spider-Man Ou o próprio God of War Ou entre outros E no final das contas Seja um jogo Que seja completamente Desproporcional Do que esse IP Representa Nos consoles IP6 Tá ligado Eu não quero que eles façam isso Eu acredito que ninguém quer Imagina ser anunciado Um Horizon Zero Dawn Onde a Eloy Tem que ficar correndo Atrás daqueles robôs lá Pra poder Digamos que Deixar eles do bem Digamos assim Aí eu não gostaria não Tá Porém cara Pelo que dá a entender Eles realmente Querem fazer o jogo Da forma que a gente Quer ver Agora como que eles Vão conseguir fazer isso Eu não sei Cara Se eu fosse chutar Um jogo que seria O mais fácil Pra poder fazer Verso Mobile É o próprio Spider-Man Já que ele tem um gráfico Mais cartunesco A gente já viu jogos Do Homem-Aranha No celular Então dá pra fazer Óbvio Dentro dos gráficos Que o Mobile Proporciona A ponto de ser acessível Claro que não vai fazer Um jogo Com gráfico De sei lá De God of War Ou de Horizon Tá ligado Então acaba ficando complicado Porém se a gente for pensar Pelo lado de que o Devil May Cry Vai sair pra celular Coisa que a gente nem imaginava E com história Tá ligado O Diablo Immortal Também vai sair Também tem uma história Um rumo sendo contado Aí as coisas ficam mais simples Em acreditar que de fato Tudo isso pode acontecer Mas é isso galera Esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau